Olá tudo bem eu sou William Silva hoje trazendo esse tutorial aqui um pouco diferente mais voltado aí para você aí que toca os hinos da harpa cristã hoje eu vou mostrar para vocês como vamos tocar as duas músicas da Santa Ceia né que são da harpa cristã aí né que é vencei ar e alvo mais que a neve usando apenas três acordes e um dedilhado é isso mesmo que você ouviu três acordes ó Fá e Sol e esse dedilhado aqui ó beleza então se você quer aprender como fazer isso fique comigo nesse tutorial até o final vamos lá então bom nós vamos iniciar então esse tutorial tocando aqui vencear então nós vamos tocar então a primeira estrofe e o refrão Ok então vamos lá vai começar aqui ó tá o dedilhado vai ser o mesmo para ambas as músicas ó um e dois e três e quatro e de novo um e dois e três e quatro e de novo um e dois e três e quatro um e treinou aqui você vai treinar em Fá um e dois e três e quatro e vamos ver devagar ó um e dois e três e quatro e agora vamos treinar ele em sol maior um e dois e três e quatro e e agora vamos treinar os dedilhados vamos para as músicas é lembre que a cifra tá vai ter uma cifra com as duas músicas nessa nessa tonalidade ó enrolando para falar nessa tonalidade tá com estes três acordes aí na descrição do vídeo tá então você vai baixar a cifra ok e aí a gente vai passar rapidinho aqui tá primeiro estrofe e o refrão tá de cada uma das músicas vamos lá no venciário aqui ó Cristo já nos preparou Dó e agora nos convida a sear Dó e agora sol nos convida a sear Dó e Sol volta para o Dó com o Celestial Maná Dó Dó né que de graça Fá Deus nos dá vem famílio sol Tua alma saciar Dó até aqui vamos aplicar o dedilhado ó Dó e agora sol后 sal は Eu não falo dos tempos, com celeste alma na, que de graça Deus te dá, vem faminto, alma, sacia, beleza? Eu fiz esse tom aqui, normalmente o pessoal canta nesse tom, eu acho alto, ainda mais que eu não tenho mais voz para cantar. Mas é esse tom, tá? Então eu fico aqui, 1, 2, 3, 4, e, tá? Cristo já nos preparou, 1, 2, 3, 4, e, agora vai para o Sol, e agora, 1, 2, 3, 4, e, nos convida a sear, você vai fazer metade em cada acorde, 1, e, 2, e, 3, 4, e, entendeu? Então você vai fazer metade num acorde, metade no outro, ó, e, vai ficar, ó, e agora nos convida a sear, viu? Então, e agora nos convida a sear, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, beleza? Continuando com celeste alma, que de graça Deus te dá, vem faminto, tua alma, sacia, fácil demais, gente, ó. Vem, agora vamos pegar a parte do vem sear, né? Sol, vem sear, o mestre chama, vem sear, dó. Agora vai para o Fá, mesmo hoje, tu te podes saciar, sol. Poucos pães, dó, multiplicou, água em vinho, Fá, transformou, vem faminto, sol, a Jesus, vem sear. Aí é aquela mesma ideia, metade para cada acorde, tá? Como que vai ficar o dedilhado? Tá, você tá lá, né? Vem faminto, faminto, tua alma, sacia, ó. Vem sear, o mestre chama, vem sear, ó, canta grava. Mesmo hoje, tu te podes saciar, com os pães, multiplicou, água em vinho, transformou, vem faminto, a Jesus, vem sear, beleza? Então vamos contar os tempos aqui, ó. Vem C, A, ó, vem C, I, E, 2, E, 3, E, 4, I, I, E, 2, E, 3, E, 4, I. 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Beleza? Bom, esse é o Vem Sear, tá? As outras partes é apenas a repetição do mesmo dedilhado, ok? Sobre uma letra diferente, aí você vai baixar a cifra, tá? E vai poder treinar o restante da parte dessa música, tá? No caso do Vem Sear Depois disso você vai se inscrever no canal Melhor não, depois não, agora, né? Você vai se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? E vai ver o link de um dos meus cursos, aí vai se matricular nele Sabe por quê? Porque esse tutorial que tá rolando aqui agora Ele é fruto de uma conversa que teve hoje lá com os alunos lá no VIP Do módulo 1 e 2 do VIP 4, né? Tava falando lá com o Edson Deixa eu até pegar... Ixi, meu celular não tá aqui, ó Eu quero, depois do final desse tutorial, eu vou citar o nome dos alunos, tá? Então, assim, veio de conversa no grupo, tal Eu tava respondendo umas dúvidas, gravando uns vídeos pra eles, tal E aí, falei, agora o que eu vou gravar? E acabou vindo essa ideia aí, batendo papo com eles, tá? Então, assim, o aluno do curso de teclado online Ele tem esse feedback comigo, tá? De conversar comigo, de tirar dúvida e tudo mais Então, você vai fazer isso, você vai entrar lá, vai se inscrever E vai poder ter esse suporte comigo Agora a gente vai tocar na mesma ideia O alvo Mais que a Neve, tá? Vamos lá, então, hein? Ainda em Dó maior Então, se terminou, vem Vai de boa Então, vamos lá, tá? Bendito seja, vai ser Dó Bendito seja o Cordeiro Sol que na cruz por nós padeceu Volta pro Dó Bendito seja o seu sangue Sol que por nós ali ele verteu Dó Vai pro Fá Pense nesse sangue Lavado Dó Volta pro Fá Com roupas que tão alvas são Sol Agora é Dó, Sol e Dó, tá? Os pecadores remidos Que perante Seu Deus Já estão Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó Só contando os tempos, tá? É Bendito seja, ó Vai segurar mais uma vez, tá vendo? Então, ó 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Segura de novo, ó 1 e 2 e 3 e 4 Aí vai pro Dó 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Aí vai pro Sol 1 e 2 e 3 e 4 3 Dó 1 e 2 e 3 e 4 Fá 1 e 2 e 3 e 4 Dó 1 e 2 e 3 e 4 Fá 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 vai pro dó 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 e e 2 e 3 e 4 parou aqui beleza? antes da gente ir pro alvo mais que a neve então ó bendito seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu é onde tu seja o seu sangue que por nós ele verteu Fá eis desse sangue lavado ó Fá com roupas que tão alvas são Sol Dó pecadores remidos Sol que pelo perante seu Deus olha lá na letra já estão Dó segura tá ó aí o alvo mais que a neve vai segurar o Dó e vai repetir ele ó alvo Dó mais que a neve Sol Fá alvo mais que a neve Dó segura o Dó Sim sim Nesse sangue lavado Fá Dó de novo mais alvo Sol que a neve Dó Seria beleza Então vou emendar com o final que pelo perante seu Deus já segurou ó Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Ó Sim esse sangue lavado mais alvo que a neve seria Ok Tá e quando você for acabar ó Beleza acaba aqui pra ficar bem bonitinho tá gente não tem dificuldade tá Ah William você tem que cantar a música inteira no tutorial não tenho não porque quem toca com cifra tem que primeiro ouvir a música e conhecer entendeu vocês vêm de caô pra cima de mim gente eu tô aqui no youtube aqui sei lá desde quando entendeu então assim né não cola esse caô tá vocês precisam conhecer a música lembrem disso tá então assim quem vai cantar a música da harpa no mínimo conhece ela né pra depois tocar entendeu lembra que é sempre o mesmo dedilhado tá William você tocou rápido demais tem um botãozinho aí no youtube de velocidade pra se diminuir dá uma olhada tá ó o dedilhado sobre dó 1 e 2 e 3 e 4 e algumas vezes vai durar mais vezes então é só você repetir tá sobre sol 1 e 2 e 3 e 4 e sobre fá 1 e 2 e 3 e 4 e ok então assim é difícil você estudar pelo youtube porque você não tem continuidade eu reconheço isso mas o meu objetivo no youtube nem é dar aula em continuidade por quê porque as minhas aulas em continuidade estão dentro do curso de teclada online tá então assim se você tá precisando de material pra estudar em continuidade estudar certinho ter suporte tirar dúvida o meu conselho pra você é entrar no link aí na descrição e se matricular no curso de teclada online que aí sim eu te garanto material contínuo ok fora isso meu de graça na internet tu vai sofrer viu meu irmão tá bom bom um abraço pra vocês fica meu convite aqui pra vocês estarem entrando lá no no tiktok né eu não tô fazendo dancinha no tiktok não viu eu tô repostando conteúdos do canal lá no tiktok tá então assim quem quiser me seguir eu vou deixar o link aí ok na descrição pra você tá conhecendo lá o tiktok do teclado online tá não vou fazer dancinha com teclado na mão nada nisso não tá é só conteúdo mesmo beleza bom é isso aí tá eu espero vocês aqui no canal comente de onde você tá assistindo esse vídeo e eu tô esquecendo de fazer uma coisa aqui bom antes que eu fale miseravelmente com vocês alunos né eu queria mandar um abraço aqui pro Flávio de Maceió Eliana Firmino Everson Santana Diego Guedes calma aí que tem mais deixa eu ver aqui Josuel Everton o Edson de Curitiba né a gente vive conversando aí tem mais pessoal aqui de outros alunos tá tem o João de outros alunos tem mais pessoal de outros grupos né tem o João Batista entendeu Neuci que acabou de entrar no curso aqui o Lucas Barreto tá bom tem gente tem tantos alunos aqui ó você que é aluno que quiser que eu cite seu nome no próximo tutorial manda um salve aqui pra mim eu vou anotar o nome de uma galera só que no VIP 4 aqui ó tem o Alex o Alexandre o Álvaro o Antoniel a Ana o Aparecido Arthur Beca Benjamin gente do céu a Irã deixa eu ver quem mais é muita gente tá imagina são mais de 4 mil alunos dividido em um monte de grupo tô falando de um só tá então assim você que se tornar aluno do curso você vai tá num desses grupos aqui pra gente poder trocar umas ideias de teclado aí tá bom gente um abraço pra vocês e até o nosso próximo vídeo fiquem com Deus hein tchau